E no episódio anterior da montagem da Aldax Pampero do nosso canal, tem bike nova por aqui. Confira nesse vídeo a montagem da Aldax Pampero personalizada. O nosso projeto partiu da Gravel antiga que a gente tinha, a Monster Gravel. Todas as peças que puderam ser reaproveitadas para montar nesse quadro, elas foram utilizadas. E se a gente comparar o peso dessa com o peso da Soul Sprite Clare, vocês vão se espantar. Fala pedaleiros, beleza? O meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo ao canal Pedaleiro Brasileiro. Bom, aqui vocês já estão sabendo o que vai acontecer, é o vídeo parte 2 da montagem da nossa Aldax Pampero do canal. Falando então um pouco sobre configuração dessa bike, coisa que a gente não comentou no vídeo anterior. Alguns inscritos me perguntaram, e vai ser importante a gente entender isso, para entender algumas características dela. Como por exemplo, o peso, que me chama muito a atenção, então é importante a gente entender com o que a gente montou essa bike aqui. Começando pelos cubos. Cubo dianteiro e cubo de traseiro, são Specialized Rolamentados Stout, de 32 furos. O aro, é um aro Vezan, parede dupla Speed 700, de 36 furos. E logo, logo, nós vamos fazer a troca desses aros aqui, pelos aros originais que estavam acompanhando esse cubo aqui. São aros Alex Greens. Qual vai ser a diferença aqui? 100 gramas dos dois. Então, não é por isso, é só para manter a originalidade. E esses aros aqui são para ver break, e aqui não. Então, como a gente colocou disco nela, eu vou passar esse aros original aqui, que eu acho que fica mais bonito e fica mais legal. Sem contar, que aí vai passar a casar os 32 furos do cubo com os 32 furos do aro. Aqui, como eu te falei agora há pouco, tem 32 furos no cubo e 36 furos no aro. Se você quer entender como é que eu fiz essa configuração, e dá para fazer, você não perde resistência da roda e tudo mais, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. Mas, você pode notar que ele fica com um vão na roda, a cada espaçamento de raios aqui. Então, é uma adaptação que a gente faz, se for bem feita, não vai ter grandes problemas, não vai tirar a resistência da sua roda. Outra particularidade que eu notei aqui, nesse quadro, garfo, enfim, esse conjunto, é que essa altura da mesa, ela ficou um tanto quanto baixa, foi minha impressão. Como eu ainda não fiz o bike fit nela, mas eu vou fazer, eu deixei uma espiga muito grande aqui, parece um pescoço de girafa isso aqui, mas ela ficou até estranha, ficou com a mesa muito alta, e eu deixei de propósito para testar ela e fazer o fit. A hora que fizer o fit, aí assim a gente baixa essa mesa no lugar que ela tem que estar. Além disso, a mesa que a gente estava usando na Monster Gravel era essa aqui, era uma mesa muito curta, de 50 milímetros, e eu troquei por essa aqui. Como o quadro, ele é curto, ele tem só 515 milímetros de top tube, então ele é bem curto comparado ao que eu estava usando antes na Monster Gravel, que eu estava lá com 56, 58 centímetros, 580 milímetros, né? Era bem maior que esse, então o quadro mais curto, com a mesa muito curta, eu ia ficar muito recolhido na bike. Falando um pouquinho mais do quadro, esse quadro é um quadro 48. Ele é um quadro muito pequeno, principalmente se você comparar com numeração de speed, né? Porque a relação de seat tube com top tube é diferente para as speeds e para as gravels. O pessoal vai lá e compra a gravel com a numeração que ele usa na speed, e geralmente dá errado, porque a bike fica muito longa. A diferença de tamanho entre o top tube e o seat tube dos quadros de speed geralmente são de 2 centímetros. Então, por exemplo, se fosse esse aqui, um quadro de speed, seria 48 de seat tube e 50 de top tube. E não é isso que acontece. Nesse caso, ele tem 48 aqui e 51,5 de top tube. Um monte de gente compra e um monte de gente vende gravel e não sabe disso, não sabe que essa geometria é diferente e não pode ser a mesma numeração que você usa na speed. Tem que ficar esperto com isso, geralmente é um número menor. E se está gostando do nosso vídeo, por favor, deixe seu like, sua inscrição com o sininho ativado, não custa nada para vocês e nos ajuda demais. Peço favor para vocês, você ainda recebe sempre as notificações dos próximos vídeos falando de gravel bike, mountain bike, todos os arredores do ciclismo. A gente sempre traz notícias, dicas e reviews para vocês. Mas vamos lá, de volta para o vídeo. Além disso, essa bike está equipada com um guidão carbono que a gente comprou lá na China. Se você quiser ver um pouco mais, está aqui nos cards para você assistir depois. E também o link vai estar na descrição aqui embaixo, para você acompanhar um pouco mais esse guidão que a gente comprou lá no AliExpress. Veio super bem e é bem bacana. Então vamos à inevitável comparação entre a Monster Gravel que nós montamos aqui no canal. Está aqui o link se você não conhece ela. A Soul Spray Claris Gravel da Soul, que também está aqui nos cards. E essa nossa Audax Pampero. Não tinha como, a gente ia ter que comentar, porque foram três gravels que nós usamos, tivemos muita experiência e temos opinião formada a respeito. Então vamos lá comparar um pouquinho. Começando então pela nossa Monster Gravel. Ela tinha um peso de 14 quilos. Ela tinha um quadro, um cromomolibdênio e os demais componentes, praticamente os mesmos que estão aqui montados nessa bike. Conjunto inteiro praticamente igual. Já a Soul Spray Claris tinha um peso de 13,5 quilos. Sempre falei que essa bike merecia um regimezinho, porque eu achava ela muito pesada, por ser uma bike já em alumínio, com componentes bem melhores do que estão montados aqui na Pampeiro. Por exemplo, o grupo de transmissão da Soul Spray Claris era um 2,8. Então aqui já tinha peso reduzido, porque era um pé de vela duplo. Aqui é triplo. Sem contar que essa linha aqui, a Shimano Turn, K7 Hi-1, bem inferior ao que tinha lá, que era tudo Shimano Claris. Merecia sim uma atenção, porque 13,5 quilos, quase o peso da nossa Monster Gravel, era a diferença de 0,5 quilo para componentes mais novos e mais sofisticados. Então, a Audax Pampeiro, de fábrica, vem com 10,7 quilos freio hidráulico, com o grupo Shimano GRX, uma coroa por 11 velocidades no K7. Mas, essa nossa configuração, para surpresa de ninguém, ela ficou sim mais leve do que a nossa Monster Gravel. Lógico, lá a gente tinha um quadro em aço, cromomolibdênio, coisa que, com certeza, faz a diferença no resultado final. Mas, para surpresa de todos, essa bike, com todos os componentes básicos dela, ficou mais leve do que a Soul Spray Claris. Veja só, pessoal, essa bike, ela ficou, do jeito que ela está aqui, com 11,7 quilos. Eu fiquei super contente com esse resultado. E essa configuração, deixou ela com um peso menor do que a Soul Spray Claris. Então, eu fiquei bem contente com o que a gente montou aqui, com pouco recurso, pouca verba, para investir nela. Foi a diferença, então, de 1 quilo, 1 quilo a menos, dessa bike aqui, com a bike Soul Spray. Muito legal, esse quadro é super leve, garfo super leve. E, para quem não sabe, nós ainda vamos mexer nessa relação. Nós vamos colocar ela com uma velocidade por 10. O câmbio novo, 10 velocidades, já chegou. O K7 e corrente estão vindo. Nós vamos trocar esses STIs também. E, se você tem ainda alguma dúvida sobre essa bike, ou sobre qualquer outra coisa do mundo de ciclismo, um mundo grável, pode perguntar aqui para mim nos comentários, que eu vou ter um prazer de falar com vocês, responder suas perguntas. E, se for o caso, a gente traz até um vídeo, como já aconteceu aqui. Não deixe também de se inscrever, deixar o sininho ativado, deixar aquele like, que me ajuda demais. Como eu falei, não custa nada para vocês. E, para mim, é uma ajuda e uma satisfação muito grande saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Lá no Instagram, arroba pedaleiro.brasileiro. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês. Um grande abraço, valeu e tchau!